Bem-vindo a mais um vídeo com Bruninho Oliveira Galera, tô indo aqui, passando rock Tô indo ali levar umas pratas Aqui pra uns clientes meus Beleza? Prata legítima Galera, aqui ó, prata Ganhe dinheiro vendendo prata Ganhe dinheiro vendendo prata Dinheiro, chama, filho Dá muito dinheiro vender prata Mano, só tem noção Isso é uma fonte aí, galera, de você vender umas pratas boas Assim, ó, entendeu? Ó, tenta tirar fora Do plástico aqui, ó Prata dá muito dinheiro Tô indo lá pra sun rock agora Parei um pouquinho aqui pra poder ver a relação da minha moto Eu tô já aqui na divisa entre Tapiví com sun rock aqui, ó É, vou mostrar pra vocês aqui, ó Galera, prata, se você é uma fonte boa de você comprar A prata original Você ganha dinheiro, galera Prata fala do C, mano, é dinheiro É uma coisa muito boa, mano Mano, que top Entendeu? Que dá dinheiro, galera Tem que trabalhar com prata Tem que ser prata pura, né, mano? Legítima Esse aí tem que fazer uma encomenda ali Beleza? Essa aqui é Ó, vim de barato, ó, galera Por 150 reais, né? Essa espessura Que essa aqui é prata É... 3 por 1 Beleza? Acho que ela é 3,6 milímetros, eu acho Beleza? Então vamos lá Vamos acompanhar a viagem comigo aí Bora, galera! Tchau, tchau Caramba, galera, tomamos logo em quadra ali E vocês viram no vídeo ali Logo duas rocam Logo mandou parar Mas graças a Deus Tudo certinho, né, mano? Moto certinho Habilitado, filho Não é nada Graças a Deus Isso é da hora, mano Trabalhador Tava com a bolsa Cheio de perfume Cheio de corrente de prato Que tava indo vender Mano, falei a verdade Já tirei uns dias Já fui preso Eu tô trabalhando Olhamos o celular Viu vários vídeos aí Eu tô trabalhando Graças a Deus Não deu nada Me soltou, filho Isso aí Graças a Deus Da hora Vamos que vamos, galera Meado de 2012 Eu tive um sonho muito louco Cantar um funk Fazer história na favela Eu fui pro mundo Dei um beijo na coroa Cantei em palcos Que não tinha nem plateia Mas assim mesmo A vida te ensina Lapidando o seu talento É só uma fase Faz parte do crescimento Pra quem tá no corre A vitória vem com o tempo Trabalhando duro Lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou Hoje vai querer ver O sabelado Tirar no lazer Faz um favor Joga o flash em mim Eu vou de Philip Play Hoje pra o meio Mas Acostumado com flash Me sinto muito black Fogar no pique o chefe Roupa de grife Com Juliette Olha a passada Dos moleque O pai com o GM E te esquece Quem não conhece Tá sem internet Respeita o momento Dos moleque Que acompanha o set Que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela Pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou E mudou meus planos Me deu uma casa E um carro Do ano Do ano Lá no passado Eu pensei no futuro Tracei minhas metas Me joguei pro mundo Guardei minhas pago Pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Galera, vou dar uma passadinha Aqui rapidinho Na Cacau Show Na fábrica da Cacau Show Como eu tô vendendo As trufas aí, galera Eu tô Vou ver se eu preciso Pegar uma barata Com eles aqui Em atacado Pra me poder revender Vou dar uma nadinha aqui Beleza? Uma boa ideia Trabalhar com Tantas trufas caseiras Como na Cacau Show É sucesso de venda também Dá pra ganhar bastante aí Fazer um esquema da hora Aqui é a loja da Cacau Show Mano, que top, hein Linda Aqui em Itapvi Certo? Chamei a responsável Saber que eu vou conversar com ela Pra ver se ela faz um Se ela vende aí Nos precinhos legais Em atacado Pra poder revender também Fica da hora Vamos ver que a gente vai Conseguir E aí, galerinha Passei aí e tal Mas eu não achei O precinho legal não Pra poder revender Nem compensa Cacau Show aí, ó Aqui é a Aqui a fábrica Onde tava lá É a loja de venda De Itapvi Então eu não achei O precinho legal Pra revender não Pra mim não compensa Não compensa não Eles dão pouquinho desconto Então não compensa Pra vender não Então é isso aí, galerinha Vamos ver tudo do vídeo aí Pra você que tá Do paraquedas agora O estado da minha história Da minha vida Vendo de tudo, galera Se você não entendeu nada Por que eu tô indo Entregar uma prata Falando de trufa De bolo Galera, eu também vendo Trufa Vendo bolo Bolo de pote Bolo de bombom Entendeu? Tô fazendo um esquema aí Pra vir a fornecedor É... Pra fazer ideia bacana aí Vocês vão ver no vídeo aí Anterior aí Do vídeo que eu vou contar depois aí Beleza? Vocês não viram esses vídeos aí Olhem esse vídeo aí embaixo aí É, foi o grande empreendedor Tô sempre investindo em várias áreas Entendeu? Pra poder ganhar dinheiro Se levantar, galera Ele é assim Agora aí Estamos em população rock Levou uma corrente de prata Lá pra uma encomenda Uma venda Beleza? É isso aí Vamos que vamos Trabalhando E empreendendo Todo o dinheiro que eu vendo Todo o dinheiro que entra Só faço investimento Pouco mais corrente de prata Pouco mais trufa Pouco pra vender na rua Duas, três Na semana eu saio Tem vídeo meu mostrando lá Eu trabalhando 3 horas 10, 10 horas e 20 por dia Vendendo bolo E trufa na rua E eu fazendo 450 460 reais Em 3 horas, galera Eu faço isso Junto todo o dinheiro E eu vou pra São Paulo Em vista Pouco corrente de prata Pouco relógio Pouco corrente Pouco perfuso Na vez de tudo, galera Tem que ser desenrolado Vai ser desenrolado Vai na tua cinta Obrigado Tchau Pouco corrente de prata 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 é isso aí estamos chegando aí galera aqui é interiorzão, tá vendo, interiorzão, diferente de onde eu moro lá, movimentado, da ansiedade aqui é interior, só chacra, só casa ó, eu gosto de lugar assim também galera, bem deus me comprou uma chacrinha para mim meu sonho, morar numa chacra, coisa mais top, piscina, com pé de árvore, com tudo, coqueiro, com campo, futebol, com rio fé em deus, fé em deus aí ó, entreguinha, concluída com sucesso, nosso irmão aí ó, adquiriu uma prata, prata legítima, top, beleza galera precisa da hora, vim de longe, aqui só roca para poder entregar para ele, beleza irmão, é isso aí galerinha vamos que vamos, prata dá para ganhar dinheiro filho, empreendedorzinho, pega a visão aí, falou, falou irmão, tô satisfeito, com Deus aí abraço, amor e aí galera, agora vamos ali para outra entrega, beleza, tem alguns perfumes aqui, vamos ver aqui galera ó tá olhando, mesmo dia que fui fazer a entrega da prata, tem alguns perfumes para poder entregar e uns cremes de pele aqui ó beleza galera, por isso que eu trabalho em Morro Doido galera, eu trabalho em vários empregos, trabalho em pizzaria, churrascaria é, eu trabalho também na onde mais meu pai, eu tenho tanto emprego que eu nem lembro mais vendendo bolo na rua, vendendo truco, fazendo geladinho, para quê galera, para investir eu invisto nisso, saio para a rua para poder vender, vou atrás de barbearia e tal, e invisto galera, o bagulho é louco, tem que investir beleza, isso aí é a mente de empreendedor, mano, tem que ser empreendedor, sempre pensar em investir beleza, agora vamos ali, saindo aqui de São Roque, beleza, vamos lá fazer, é uma entrega aqui de uns cremes de pele, de um perfume vamos ver se eu arrumo mais uma barbearia para poder fazer parceria comigo, para poder deixar meus perfumes lá, beleza, então vamos que vamos galera did I really just forget that melody? baby so cool, he from the north, he from the Canada, bankroll's so low, I got nothing else that I can but drop, ran out the door I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha 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 I got your bitch sing it la 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 I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha 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 I got your bitch sing it la 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 How I stride like that Amex, no cap, ain't hundred score, they wonder how How I go up like that I rap my lyrics when I perform, they wonder how How I stride like that Married to the grand, I brought my ring I'm corny, but your girl, you want the dick Modest with my jewels, but check the bank Finally got the money, say my thanks When I popped off, then your girl gave me just a little bit, a lot chop Baby so cold, he from the north, he from the Canada Bankroll so low, I got nothing else that I can but drop Ran up the door I shot my wrist, it go like sha 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 sha, sha 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 I got your bitch sing it la 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 I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha 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 I got your bitch sing it la 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 How I stride like that Ah ha, I'm at the back again E aí graças a Deus os perfumes vendidos os creme de pele aí ó no salão a nossa irmã Angela Quer aparecer no YouTube Angela? Salãozinho bonitinho, espero a irmã abençoada, que as mãos abençoada vem você aí fazer as unhas né, cabelo também, é isso aí galera, mais um salão com sucesso, graças a Deus Mais uns perfuminhos, nossa barbearia do nosso irmão Alex, barbearia quer dizer, quer dar um salve aí cachorro, só os monstros aí ó, tem pare também, só os perfumes monstros também, chega aí galerinha Olha os kitszão aí ó, que pena que vocês não vão embarcar Ele é o Bruninho É isso aí, vendi praticamente todos os cremes, todos os perfumes que eu vim, tô indo embora, tô indo embora pra casa, tá quase anotecendo já ó, tá vendo? Aumento de motoca, hoje o dia foi bem cansativo, mas graças a Deus vendi praticamente tudo, beleza? Sobrou aqui dois creminhos só de pele, consegui vender em dois salões, vendi uma corrente de prata hoje, beleza? O mesmo dia foi produtivo, né, valeu a pena, Guilherme, vamos embora pra casa agora É isso aí, vamos embora pra casa agora, graças a Deus, anoiteceu Hoje o meu dia todo foi só na correria, pra São Paulo buscou uns cremes, depois fui pra rua entregar umas pratas aí, umas correntes Dia de barbearia abastecer aí, os cremes de pele, os perfumes do pessoal que trabalha comigo aí, graças a Deus, bom dia bem suave, bem produtivo Graças a Deus, é isso aí galerinha, vamos que vamos Tô na luta em Mergueno, galera eu morei aqui ó, Jardim Ruti, queria deixar um abraço pros meus amigas aí, todo mundo e irmã pros meus conhecidos aí, morei aqui ó Morei muito tempo aqui Veryhram É isso aí do workshop, vamos no prédio Abanyak um abraço, fio żintechou B agora, vamos no prédio N Россah Be55 N Jerusalem Rua Se a mano amigas Subiu Lua É isso aí Tio, e aí tio, tirou a foto nota aqui, tio! Que era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada, nós veio do pouco, do pouco Era quase impossível de ter, mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano, do ano E lá no passado eu pensei no futuro, tracei minhas metas Me joguei pro mundo, guardei minhas pagoas Pensei no futuro, eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo, eu sei que quero o mundo Era quase impossível de ter, mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano, do ano É o GM, no beat, emplacado mais um DJ Boy Passa a visão GM, no beat, emplacado mais um DJ Boy Passa a visão Meado de 2012 eu tive um sonho muito louco Cantar um funk, fazer história na favela Eu fui pro mundo, deu um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo, a vida te ensina, lapidando o seu talento É só uma fase, faz parte do crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver Perdiu, 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 perdiu Tirou, posto nota aqui, tios O sabelado tira no lazer Faz um favor, joga o flash em mim Eu vou de Philip Play, eu vou de Balmain Mas, acostumado com flash Me sinto muito black Fogando o pique, o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O bairro com GM, e te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque E acompanha o set Porque era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano E lá no passado eu pensei no futuro Trazendo